Olha, um caminhoneiro ficou ferido depois de bater contra uma árvore na BR-040 em São João Pinheiro. O nosso querido Rafael Ribeiro está comigo aqui, vai trazer pra gente aí essa informação. Rafael, bom dia, seja muito bem-vindo. Parece que ele tentou desviar, algo aconteceu. Conta pra gente aí, como é que está esse motorista? Bom dia pra você, Júnior, e a todos que acompanham o Balanço Geral. Pois é, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal, ele tentou desviar sim, viu, Júnior? De um outro veículo e acabou batendo de frente com uma árvore. Ele foi socorrido, ele estava com a fala desconexa, estava também com o objeto atravessado na testa, estava bastante confuso, foi levado para o hospital, o estado dele, apesar de estar ali consciente, é considerado grave. Não foi informado ainda, atualização pelo hospital, sobre como está esse paciente. E a Polícia Rodoviária Federal, já que é uma rodovia muito importante ali, a BR-3, a BR-040, perdão, vai apurar as causas desse acidente. O que teria acontecido? Na verdade, o que tem até agora é que ele tentou desviar de outro veículo, acabou perdendo o controle e bateu de frente com uma árvore. Pois é, um acidente muito trágico, a gente deseja melhoras aí para essa vítima. O trânsito sempre, né, Júnior? Trazendo vítimas, fazendo vítimas, é uma violência muito grande no trânsito. Não, exato. Da semana passada para cá, a gente registrou e mostrou aqui muitos acidentes na nossa região. Gente, muito cuidado aí nessas estradas, muita atenção. Vocês estão vendo as imagens que o veículo ficou todo destruído, macetou a cabine do caminhão e melhoras aí a esse motorista. A gente sempre trazendo informações de acidente, tem que ter muita atenção, tá?